A primeira tomada igreja é a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! Quem trouxe Bíblia, irmão, abra lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 Glória a Deus! Aqui está um povo que vai morar no céu, um povo que não mede esforços para estar na presença de Deus Aleluia, você escolheu neste dia, a melhor coisa que você poderia fazer é estar aqui, e você está no lugar certo Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quem achou diz, Glória a Deus! Glória a Deus! Ele diz assim, e disse Deus, passamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gato, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea Aleluia! Toma o seu assento, agora o nome do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós estamos meditando neste texto, nós vemos que o texto, o ensino, o versículo 26, ele está relatando no plural Deus estava falando, né? Deus estava falando, não só sim, Ele estava falando com alguém Dá-se a entender que Ele estava falando com Jesus Cristo e com o Seu Santo Espírito Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 1, que o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas Ou seja, Deus, Ele procura agora fazer o homem Ele fala para Jesus e para o Espírito Santo, olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Porque Deus tinha visto que o Espírito Santo, Ele estava pairando sobre a face das águas E o Espírito Santo é uma pessoa, é uma pessoa como está aqui nesta noite Aleluia! E Ele precisava que o Espírito Santo tivesse um relacionamento, estivesse em contato, em comunhão com alguém Não era só Pai, Filho e Espírito Santo Não tinha que ter mais alguém, não é história Porque quando Lúcifer, Ele se rebela no céu Acaba a adoração, acaba o louvor E Deus acolhe, eu começo a imaginar Deus Ele triste, cabisbaixo, falando Quem vai me buscar? Quem vai me adorar? Satanás, Lúcifer, Ele era o anjo de luz Ele estava aqui, mas agora Ele se rebela E eu tenho que retirar Ele daqui Porque Ele não pode habitar comigo Ah, querido Deus amado, irmãos Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança Ele estava falando, olha, vamos fazer alguém para nós termos um relacionamento Porque eu e você fomos feitos para se relacionarmos com Deus Aleluia, engane-se que eu e você fomos feitos para adorar a Deus Eu não fui feitos para adorar Eu fui feitos para relacionar-se com Deus Por que? Eu não já estou caminhando porque a adoração O primeiro ato de adoração Tu vai encontrar, aleluia Quando a Bíblia vai relatando a respeito de Caim e Abel Um era lavador na terra E um cuidava do campo, das ovelhas, dos pastos E ali há o primeiro ato de adoração Aleluia, Senhor Eu não sei se você está adorando conforme tem que adorar Eu não sei, querido, se você está se relacionando com Deus Da forma que tem que se relacionar Por que, querido? Quando Deus faz o homem a sua imagem e a semelhança Ele procura alguém para ter um contato com ele Uma intimidade com ele Para ensinar a ele a viver, a andar, a aprender, querido E diz a Bíblia Sagrada que Deus ele forma o homem Ele forma Adão do pão da terra E diz a Bíblia Sagrada que não demora muito, querido Deus dá instruções a Adão Deus dá instrução a ele E vê que Adão aprendeu a instrução Ele botou o nome dos bichos Ele dominou sobre a terra Ele botou o nome em cada um dos animais Aleluia Mas agora Deus Vê que Adão também se sente só Aí ele põe uma mulher com a esposa do seu lado Para estar com ele, para não se sentir só E quando Deus põe essa companheira do seu lado Ele começa da mesma forma Faz instruções Falando, olha, de todo fruto vocês poderão comer Mas do fruto que está no meio do jardim No fruto da ciência, no meio do mal Vocês não poderão comer Ah, querido, Deus se retira E deixa a mulher e o homem Adão Ali, passeando Tomando conta dos animais E botando o nome nos animais Mas sendo o que acontece, querido Porque o momento que Deus se afastou do homem Deus deu a liberdade para mim e para você Deus deu o livre e o arbítrio para mim e para você Não é porque Deus me deu o livre e o arbítrio Para mim e para você Querido, que eu vou sair daqui E vou começar a se constituir lá fora Não, querido, o livre e o arbítrio para mim Que sou crente, para mim não existe Se eu quero morar no céu O livre e o arbítrio para mim não existe Sabe por quê? O meu livre e o arbítrio acaba Quando eu passo a servir a Deus Se pode pecar, não pode mais Se podia pecar, não peca mais Porque acabou o livre e o arbítrio Meu, nem se sabe disso Porque a inseparação do homem O Deus é um pecado Meu Deus Bíblia e o arbítrio tem O pessoal lá fora Mas para mim e para você Que quem entra no céu não tem livre e a bíblia Meu Deus Oi, adeus Mas, mas é isso Está falando, isso aí é errado Não? Acerto Se eu quero servir a Deus Eu tenho que entrar nas novas Nos padrões bíblicos Os padrões bíblicos Agora é o Senhor que eu tenho de todo o teu coração De toda a tua alma, querido É diferente Você amar a Deus de todo o coração Em relacionamento Aí, você olha para a bíblia Quando Deus desce novamente Adão, escondido Aí, Deus Adão, onde tu está? Adão, onde tu está? Querido Isso aqui mexeu comigo Por que, irmão? É o homem que peca É o homem que erra E agora Quem vai à procura do homem É o próprio Deus Ou seja Adão tinha pecado Adão tinha errado Mas quem procura ele É o próprio Deus E por que muitas das leis Eu e você Porque o irmão Pecou, errou Nós queremos matar Nós queremos crucificar Nós queremos jogar Ele na panela E no outdoor Fulano de tal pecou Pastor, fulano de tal pecou Atraia e justificarei Para com isso E o próprio Deus Ele desce Para te perdoar Deus desceu no jardim Procurando Adão Deus está com a procura ainda Nesta noite Não importa o que você cometeu Qual o pecado que você cometeu Deus está descendo aqui nesta noite Diz para te chamar Deus está com o homem Mas ele não conhece Ele conhece Adão Por que tu pegou Adão Por que tu fez isso Adão Aí eu olho o tratamento O amor O carinho De Deus para o homem Porque o pecado Ele faz separação Do homem com Deus Se o pecado entrar Acabou o relacionamento Aqui eu vejo A misericórdia de Deus Pastor Porque o pecado entrou Adão se escondeu Ele falou Olha Eu vi que estava nu E me escondi E aí Deus falou Olha Quem te mostrou Que estava nu Aí começou a encontrar Defeito na mulher Que Deus concedeu a ele Não pode defeito na pessoa Não pode defeito em ar Me limper Procure olhar pra você Veja Ele é um binocê Não tem o dinheiro Vívio Para pegar Nós temos dinheiro Vívio sim Para buscar a face Vívio Para adorar a ele Fica aqui Nesta noite Sonha se a mulher Venha se a mulher Se relaciona com ele Fica relaciona com ele Nesta noite Ele não deixe de acordar Ele desce aqui Nesta noite Ele desce Na procura Eu quero relacionar Me contigo Filho Filho Você errou Eu errei Mas eu quero Me relacionar Contigo Entende a misericórdia De Deus É Deus Santo Aleluia Misericórdia de Deus Para a minha E para a tua vida O homem tinha pecado O homem tinha errado Mas Deus não deixa De descer Todo dia Como é Deus Falava com Adão Como todas as vezes E dessa vez Ele veio Façou misericórdia Aleluia Ele está com as suas mãos De misericórdia Estendida para você Aqui nesta noite O velho Adão Tem que morrer Na minha Tua vida Tem que nascer Um novo crente Ele quer ser Aqui nesta noite Na BBB Está te procurando Eu quero me relacionar Contigo Ele quer ter um relacionamento Conosco Aleluia Aleluia Aleluia